Boa noite! Hoje nós vamos jogar um RPG de ação Com controles bem complicados Vou mostrar aqui, tem um README E a música para quando eu mostro README Mas tudo bem, o controle é meio complicado Eu queria só ilustrar isso E... O nome do jogo é Sacernotiza Zero No... País da... Do alvorecer É isso Dá pra colocar em inglês Mas é um inglês assim Não tá easy, né? Hum... Eu estou girando com controle Então vamos começar do começo A tradução é só de menus Então eu não faço ideia do que está acontecendo Nem o que essa bola está falando com ela A tradução é só de menus Ok... Deixa eu ligar aqui Deixa eu ligar aqui Deixa eu fazer isso aqui Ok... Ok... É muito estranha Vou salvar o jogo Vou salvar o jogo Ué... 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 Não dá pra ver Não dá pra ver Ver o texto Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Ah não... Tem que apertar o botão Aperta o botão de ataque Pra aumentar Aumentar força Se a câmera fosse um pouquinho melhor, esse jogo ia me lembrar Brave Fencer Musashi. O nome dela é Miyoshi, mas o nome do jogo é Sacerdotisa Zero. A Miyoshi é a Sacerdotisa Zero? Vamos pegar a Lumis? Ai ai! Dá para usar um botão para guardar a arma? Ai ai! Não, o chute é ruim! Nossa, essa câmera é muito ruim, devia dar para afastar ela. Eu estou dando uma olhada ali em cima daqueles controles que estão passando para ver se aparece alguma coisa falando assim. Aperte o botão de defesa, que também entra ali na câmera. Saída? Aperte o botão de defesa. Deixa eu ver se isso funciona. Não. Não. Eu queria afastar um pouco mais a câmera. Aperte o botão de defesa. Ah, essas coisinhas tutoriais então. E volta aqui. Aperte o botão de defesa. Ah, não dá para fazer nada. Aperte o botão de defesa. Eu preciso liberar outras áreas ali, né? Daí eu volto aqui. Saio da fase. Aqui foi onde eu saí, né? Hã? A música aqui não é muito boa, né? Ela é repetitiva. Meu, ter que pegar as moedinhas é um pé no saco, hein? As moedas fossem maiores, tipo os cristais da Mega Man Legend, vai. Tirando a velocidade que ela anda, nossa... E esse golpe me lembra... Mega Man Legend hoje. Eu joguei um negócio. L2 joga negócio. Eu tenho certeza que essa história deve ser muito interessante. Por que que tem uma sacerdotisa correndo assim? Agora ele tem orelhas. Ou é outro? É outro bicho. Mudou o nome pelo menos. Eu acho que é mentir. Eu acho que tem uma sacerdotisa correndo. 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 Eu acho que tem uma sacerdotisa correndo, né? Obrigada, obrigado. Você não consegue ter noção de onde o bicho tá... Ela anda muito rápido. Eu não sei onde o bicho está. Se eu pudesse afastar um pouquinho a câmera... O bicho está fazendo uns ataques. O R1 me vira na direção do que me vira. Quando eu começo a defender... Faz sentido. Não dá para entrar aqui. Tem uma parede, uma porta... Mudou a música. Alguma coisa lá em cima? E depois de passar a fase inteira com a mesma musiquinha repetitiva, a música muda duas vezes em poucos segundos. Ah, e mudou de novo a música. Tem que ver se eu jogar isso aqui nelas. Acho que ela paralisou. Está com cara de ser boss. Ô cacete. Escafei sem querer. Ai ai. Se eu ataco apertando para frente, ela faz o ataque desliza. Se eu ataco apertando para frente, ela faz o ataque desliza. Deixa eu jogar isso aqui. Pô, eles cortam e eu não consigo pegar o dinheiro. Sacanagem. Olhando assim, sabe o que esse cenário parece? LSD. LSD é o jogo de Playstation 1, tá? Não, a droga. Parece. Não parece? Eu ouvi falar de LSD? Não é bem um jogo. É mais esses simuladores de ficar andando. Acho que não tem mais nada aqui, né? Então vamos lá que faz. Nossa, parece mais ainda com o LSD. Ó. Save. Salve. Ok. Não tem nada para equipar na cabeça. Ah, não. E aqui que é o menu. Ah, tá. É, mas já está tudo equipado. Ah, aqui são os itens. Recupera a vida, recupera a vida. Recupera a vida. Ok. Cards. Vixi. Hum, é o que eu posso jogar. Ah, tem um monte. Ah, eu toco o que eu equipo. Ah, ok. Hum, esse jogo é bem mais complexo do que eu estava esperando. Hum. Entendi. É o direcional que controla as coisas de menu. Direcional digital. Mikomikotan. É o que eu estou aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ah, a vida do bicho aparece no topo esquerdo da tela. Nossa, essa câmera é horrível! Que horror! Onde é que é? Deu um pulo duplo agora? Que horror! Que horror! Ah, agora o cara ergueu! Se não fosse a minha skill de erguer o bicho, não ia matar ele nunca! Sucesso! Tá me zoando! Tem um labirinto aqui, cara! Tchau, tchau! 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 Parece que é uma rata de cerveja gigante lá no canto. Nossa, eu estou absurdamente perdido. É bonitinho que a bolsa que ela guarda dinheiro é tipo bolsinha de menina mesmo. Caramba! Que difícil, hein? Queria ver se tem alguma coisa aqui desse lado. Agora é nem reto que estou conseguindo ir. Pronto. Vou mudar a câmera aqui. Parece que não tem nada ali. Vamos lá. 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 A ideia do jogo é interessante, mas ele é muito confusa. Ah, o primeiro chefe. Coitado, estou reaproveitado. Hum, que maravilha. Eu não achei mais nada. Hum, acho que é muito bom. Vamos ver aqui, hein? Espero que isso não voe. Ok. Ok. É uma coisa de fogo. O que vocês falaram ali? Archer Style. Ah, tem um modo heróico ali, peraí. Peraí. Aqui. Como é que eu faço para entrar em Archer Style? Ah, sim. Ok. Oh, mais dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deus da escuridão. O maior monstro pássaro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o título dele? O que é isso? 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 O que é isso?